Fala aí, meus queridos amigos do Valor em Ação. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim, que todos estejam bem. 5 fundos imobiliários interessantes para 2022 é o tema do vídeo de hoje. Eu vou te falar por que você deve olhar com mais carinho para os fundos imobiliários. Você vai entender o momento atual e saber o que você tem que fazer para você não perder dinheiro e aí sim pensar em ganhar dinheiro. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, beleza? Não encare dessa forma. Vou falar alguns fundos que eu acho interessantes para o ano que vem, até mesmo para quem está começando para dar uma estudada, mas não como recomendação. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo aqui, meu querido, se você deseja aprender sobre investimentos gratuitamente e diariamente aqui comigo, deixa o like nesse vídeo aí e se inscreva nesse canal agora mesmo se você ainda não for inscrito. E vamos tentar entender um pouquinho do cenário atual aqui. Primeiramente, 2021 começou com a taxa Selic em 2% ao ano, a mínima histórica, e está acabando com a taxa básica de juros da economia em quase dois dígitos de novo, 9,25% ao ano. Para a próxima reunião, o Copom já sinalizou um novo aumento de 1,5% e deixou claro que o ritmo pode ser ajustado, para segurar a convergência da inflação para a meta. E vai depender também da evolução da economia e das expectativas que a gente tiver para a inflação. O cenário básico do Copom hoje prevê uma inflação em torno de 10,2% para 2021, 4,7% para 2022 e 3,2% para 2023. Esse cenário supõe uma taxa de juros batendo 11,75% durante 2022, terminando em 11,25% e reduz para 8% em 2023. E aí está todo mundo achando que a renda fixa é a nova Magalu, e a Magalu parece que se solidarizou e está querendo ser a nova renda fixa. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, pode parecer contraintuitivo, mas comprar ativos geradores de renda. Num momento em que está todo mundo achando que renda fixa é o caminho mais correto para se seguir, é agir de acordo com o pensamento de segundo nível. Quem faz isso e acerta, geralmente colhe muito bons frutos. As melhores oportunidades para objetivos com prazos acima de 2, 3 anos, na minha visão, são os títulos atrelados à inflação, para quem é mais conservador e renda variável. Ações pagadoras de dividendos, setores perenes e fundos imobiliários hoje. São ativos muito interessantes para quem tem prazo ali, um prazo maior a seu favor. Há alguns meses aqui, muita gente falava que renda fixa tinha morrido, ela não morreu, a gente sabe disso. Da mesma forma hoje, tem muita oportunidade também em renda variável, é só saber qual é a alocação que você precisa ajustar para o seu perfil e para os seus objetivos, só isso. Os rendimentos por cota nos fundos imobiliários de tijolo, principalmente em geral, vêm aumentando desde o começo do ano até agora. Na minha opinião, é um ótimo momento para quem quer acumular cotas de bons fundos imobiliários. Claro que não é fácil a gente ver a cotação caindo, andando de lado, mas quem tiver disciplina e paciência em momentos como esse, vai alcançar a independência financeira muito mais rápido do que quem se desesperar e meter os pés pelas mãos. E principalmente quem entende o papel dos fundos imobiliários na carteira, no portfólio, quem entende os ciclos, quem sabe a lógica por trás dessa classe de ativos tão interessante para quem visa renda, geração de renda. Vai se dar muito bem quem souber escolher agora. Eu estou vendo muita gente indo que nem louco para criptomoeda, para renda fixa, sem saber nem o que está fazendo. Ninguém quer saber mais de Bolsa de Valores, ações, fundos imobiliários, mas quem já viveu momentos como esse e acreditou na Bolsa de Valores, não se arrependeu depois, beleza? Cada cota que você compra é mais uma semente para te ajudar a receber renda passiva no longo prazo e o melhor de tudo. Em momentos como esse, você consegue comprar esses ativos com desconto e margem de segurança. Isso é muito bom para ter sucesso nos investimentos. Além disso, a gente ainda tem as simetrias entre o mercado imobiliário real e a Bolsa de Valores, os fundos imobiliários, oportunidades tantas em fundos de papel sendo negociados próximos do valor patrimonial e também em FIIs de tijolo que vem reduzindo a taxa de vacância, negociando abaixo do custo de reposição. Então já vamos começar aqui com o fundo imobiliário de um segmento que está sofrendo bastante shopping center. O MAU11 é um fundo imobiliário de shopping center. Apesar das quedas recentes das cotações, o MAU11 é um fundo imobiliário que vem mostrando boas perspectivas, tem ativos bem resilientes, na minha opinião. Considerando os dados mais recentes, o resultado ficou acima da distribuição, ou seja, R$0,63 por cota de resultado e R$0,60 por cota de distribuição. O fundo ainda tem R$0,23 em reservas acumuladas. A distribuição mensal tem tudo para voltar para a casa de R$0,62 por cota, ou até mais. Isso é mais ou menos a mesma coisa que o fundo distribuía antes da pandemia. A base das receitas vem crescendo. Desde abril que os rendimentos aumentam mês a mês. Claro que a pandemia e a nova variante continuam sendo o principal risco para esse segmento de fundos imobiliários. A redução do consumo também é um alerta. A taxa média de ocupação está em patamares pré-pandemia. Apenas 2% de vacância no portfólio. Isso é muito bom. E na adimplência líquida das operações, menos 6%. Está negativa desde julho. Tudo isso é muito positivo. Tomando como base as últimas distribuições, o Dividend Yield do MAU11 deve vir entre 9% e 9,5% no próximo ano. Nos próximos 12 meses, como eu disse, esse fundo não tem uma característica defensiva. Há risco de novas eventuais restrições por conta da pandemia. Isso pode prejudicar o resultado do fundo no curto prazo. Porém, no médio e longo prazo, eu acredito muito nesse segmento. O brasileiro em si gosta de shoppings. Hoje o MAU11 está sendo negociado por R$94,19, no momento que eu gravo esse vídeo. No ano já caiu mais de 9% e desde a máxima queda no fundo é de mais de 25%. O preço em relação ao valor patrimonial é de 0,91% nesse momento. Na sequência, BTLG11, outro fundo imobiliário que eu gostaria de falar aqui, que eu gosto muito também, é um fundo do segmento de logística. É um fundo imobiliário que vem tendo um comportamento mais defensivo por conta do segmento. Se a gente comparar com a queda do mercado, ele caiu até menos. Mas mesmo assim, está sofrendo também pra caramba. Na verdade, todos os FIIs, em geral, de modo geral, estão sofrendo. O fundo negocia em linha com o valor patrimonial. A queda recente dele tem muito mais relação com o cenário macro e o comportamento também dos cotistas do que com problemas no fundo, que na minha opinião nem dá pra dizer que tem problema. Na verdade, eu acho que não tem problema nenhum. O BTLG11 anunciou uma nova aquisição recentemente. É um fundo que tem potencial de longo prazo, o gestor tem muita competência, tem um bom histórico. Falando da aquisição aqui, eles compraram um galpão logístico recém-concluído em Mauá, São Paulo, com distância inferior a 30 km de São Paulo também. Isso aumenta a exposição a ativos estratégicos que ele tem, bem localizados. E quando o assunto é imóvel, eu sempre falo aqui pra vocês qual que é a característica mais importante de um imóvel pra que você possa investir com foco no longo prazo? Localização. Qual que é a segunda coisa mais importante? Localização também. Qual que é a terceira coisa mais importante? Localização. E daí, a partir da terceira indirante ali, você já começa a olhar outras coisas. Mas localização é fundamental. O BTLG, ele tem característica bem irreplicável no portfólio. Esse imóvel recente ali, além da boa localização, tem muita qualidade também. Já tá 30% pré-locado. Tem em PET, Magazine Luiza ali nos locatários. A gestão negociou uma renda mínima garantida, né? Pra área remanescente. Eu não gosto ali de renda mínima garantida. Eu acho que é meio que uma ilusão, mas, de modo geral, ali eu gosto muito do portfólio do fundo. O BTLG11, ele deve pagar um dividend yield entre 9% e 9,5% com base no preço atual. E considerando um rendimento estável ao longo dos próximos meses, eu considero ali uma boa relação de risco e retorno pra esse fundo. Deve seguir mostrando mais evolução no portfólio nos próximos anos, como ele já vem fazendo nos últimos anos. Tá evoluindo bastante. Outro fundo bem interessante aqui é o ALSR11. Eu gosto muito desse fundo imobiliário. Tem carteira. É um fundo híbrido. Muita gente fica meio cético quanto a ele. Já tá na quarta emissão de cotas. Tá exposto a vários setores. Educação, data center, automotivo, varejo, comunicações, alimentos e bebidas, medicina diagnóstica. 59% são corporativos. 14% logísticos. 11% centros de diagnóstico. 6% data center. 5% varejo. O fundo vem sendo negociado em linha com o valor patrimonial também. E deve pagar por volta de 8% a 8,5% de dividendos nos próximos 12 meses. Lembrando que quando a gente fala de FII e de tijolo, estamos falando de um yield real. Outro fundo imobiliário da lista aqui é o XPLG11. Iniciou o ano com a distribuição de R$0,58 por cota. Hoje ele já tá lá em R$0,64 por cota. Isso é mais ou menos o que o fundo vinha pagando antes da pandemia, em fevereiro de 2020. A vacância financeira é baixa. Em 2021, o fundo caiu mais de 20% desde a máxima. A queda já é de mais de 35% nesse momento. Tem boa diversificação geográfica. 43,8% dos imóveis estão em São Paulo. 24,2% em Pernambuco. 15% aproximadamente Rio de Janeiro. 7,8% em Minas Gerais. 5,1% em Santa Catarina. E 4,1% no Rio Grande do Sul. 66% dos imóveis estão na região Sudeste. Isso torna ele mais defensivo. 54% dos contratos típicos. 43% atípicos. 60% corrigido pelo IPCA. E 37% em GPM. Um ponto que a gente precisa ficar ligado nele é o fato de que 22% dos contratos vão vencer em 2022. Todos localizados em Duque de Caxias, Rio de Janeiro e Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. São ativos em localizações mais específicas e mais desafiadoras para conseguir alugar novamente. Acredito que é muito mais por conta disso que o fundo vem sofrendo. Uma parte significativa dos contratos também podem passar por revisionais. Isso também é importante a gente ficar de olho. Eles têm dois ativos em obra também. O CISLOG São Paulo está em estágio avançado ali. O XPLG tem mais de 83% de participação nele. O imóvel foi pré-locado para o Mercado Livre. E tem um ativo em extrema Minas Gerais. Uma fase inicial de obras. Bem próximo aqui da região da cidade que eu moro. Deve pagar algo próximo de 8,5% ao ano de dividendos nos próximos 12 meses. Em relação ao preço-valor patrimonial por cota de 0,89, o fundo está bem descontado realmente. Possui diversificação interna, baixo risco de crédito também. Está negociando com boa margem de segurança. É importante a gente falar. E agora indo aqui para os fundos de papel, fundos de recebíveis. Recre 11 é um FII bem interessante na minha opinião. No acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimento do fundo corresponde a 14,1%. Em 14 de dezembro de 2021, referente ao resultado do mês de novembro, o fundo vai distribuir o equivalente a R$1,18 por cota. Encerrou o mês com 95% dos recursos alocados em CRIs distribuídos em 82 operações. Os CRIs que compõem o portfólio foram emitidos por 10 diferentes securitizadoras com lastro imobiliário distribuídos principalmente em 14 estados brasileiros e distrito federal. A maior concentração está no estado de São Paulo também, mais defensivo. Muita gente gosta de comparar o yield dos fundos com a taxa de juros. Na minha opinião, o mais interessante é você olhar para o histórico. O fundo distribuiu entre dezembro de 2017, foi o primeiro mês ali depois da oferta inicial, em novembro de 2021, um montante acumulado de 57,7% versus CDI de 20,6% acumulado. Recre 11 deve pagar um yield de aproximadamente 13% ao ano nos próximos 12 meses. Lembrando que FII de papel paga mais. Na sequência aqui a gente tem VGIP11, é um FII de CRIs também. É um dos FIIs com a melhor relação de risco e retorno do mercado da Bolsa de Valores atualmente, com 100% do portfólio alocado em 37 operações de CRIs. 54,8% residencial, 21,2% shopping center, 16,7% BTS, 4,2% escritórios e o restante pulverizado. Quando se fala em risco pulverizado, é um CRI com risco de crédito que apresenta um lastro em uma carteira de créditos imobiliários, recebíveis de loteamento, de multipropriedades, com garantia real imobiliária. Beleza? E só para não ficar vago aqui a questão do contrato BTS que eu falei, o Built to Suit, o nome Built to Suit ou BTS, que pode ser traduzido ali para construção sob medida, no caso dos CRIs aqui, vamos supor que um empreendedor que pretende adquirir um imóvel vago ali, mas com um potencial inquilino já, ele faz um contrato de compra do imóvel casado com o contrato de aluguel desse inquilino. Isso significa que o contrato de locação é assinado antes da compra do imóvel, entendeu? E será válido somente se a compra for concretizada. Logo, se todo o valor da aquisição ali for pago com recursos do empreendedor, o risco dessa operação ali tende a ser dependendo desse locatário e do contrato que eles fizerem, como se fosse o equivalente a fazer isso na economia realmente. Vai lá, compra o imóvel e fala assim, vou comprar para te alugar, beleza? Mas, para se alavancar, existe a possibilidade de se emitir um título no mercado, entendeu? Ancorado justamente nesse contrato de locação. Esse mecanismo de cessão de créditos e securitização da renda gerada pelo empreendimento antecipa justamente o recebimento do valor do aluguel, que seria pago ao longo do tempo ali para esse empreendedor que quer comprar o imóvel. Lógico que descontado a taxa, obviamente. Aí, meus queridos, o valor recebido pelo empreendedor com a emissão do título facilita a vida dele, diminuindo os recursos necessários para ele comprar esse imóvel, entendeu? Mas, claro que, por conta disso, ele fica com a renda do período do contrato comprometida com o título para pagar justamente os credores. O título mais usado para fazer isso atualmente aqui no nosso país é o certificado de recebíveis imobiliários, o CRI. Por isso que os FIIs, às vezes, compram esses títulos aí, os FIIs de papel, obviamente. O fundo tem 93,2% de sua carteira indexada ao IPCA, 1,2% IGPM, 5,6% CDI. Dividendio de anual de 2022 pode chegar próximo de 13% ao ano pela qualidade dos ativos e da gestão do fundo. É um ótimo retorno. Claro que tem outros fundos high yield que pagam dividendos bem maiores. Não tem problema nenhum você ter esses fundos imobiliários na carteira. Deva11. Tem outros fundos imobiliários também. Eu devo fazer vídeo ainda esse ano sobre esses FIIs, só com FIIs high yield. Mas a gente sabe que o risco também é maior, obviamente. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de quê? De deixar seu like, se inscrever aqui para a gente se ver no próximo vídeo. E ativa esse sino, pelo amor de Deus. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!